Red Dead Redemption 2 Foram quase dois anos sem trazer mistérios de Red Dead Redemption nesse canal. Afinal, a essa altura, nós já abordamos a grande maioria e desvendamos vários deles. Mas existe um que ficou pra trás, que por sinal, é um dos principais e mais comentados mistérios do jogo. O mundo de Red Dead Redemption 2 é cheio de histórias obscuras e violentas. Mesmo em meio a modernização, o Velho Oeste continua sendo uma terra brutal e sem leis. Portanto, nada mais esperado que essa região fosse assombrada por um serial killer. Salve salve amiguinhos, e gordão aqui. E hoje é dia de retomar essa série de onde paramos, e ir atrás do paradeiro, da identidade e dos segredos do serial killer de Red Dead Redemption 2. O serial killer de Red Dead Redemption 2 pode ser encontrado por meio da missão secundária Sonhos Americanos. Mas essa missão em particular não aponta o caminho diretamente para o jogador. Cabe a ele descobrir as três pistas do assassino espalhadas pelo mapa e desvendar o enigma que elas propõem. A primeira pista, que fica bem óbvia para a maioria dos jogadores já no começo do jogo, pode ser encontrada abaixo dos trilhos do trem, perto de Valentine. Nesse local, é possível encontrar uma trilha de sangue que leva a um cadáver dilacerado. Diversas partes do corpo estão espalhadas pelo lugar, com o que sobrou do torso pendurado no suporte dos trilhos. Logo ao lado, há uma inscrição nas rochas, que diz, Olhe para o meu trabalho. A cabeça é encontrada fincada na madeira dos trilhos. E nela, você encontra um pedaço de papel, que aparentemente foi deixado pelo próprio assassino. Oh! Ah, você pobre bêbado! A resposta desse quebra-cabeça passa por encontrar os outros dois retalhos e juntá-los para desvendar a mensagem, que irá revelar o paradeiro do assassino. A segunda localização fica a oeste da estação Wallace, perto da divisa entre West Elizabeth e Ambarino. Lá, você encontra mais uma trilha de sangue guiando para outro corpo esquartejado, Dessa vez, amarrado a uma pedra. A inscrição na rocha faz uma pergunta. Você vê? E logo ao lado, você novamente encontra a cabeça decepada com outra pista do enigma. Agora, resta encontrar a terceira e última pista para finalmente descobrir o que esse serial killer quer nos dizer. A terceira e última pista pode ser encontrada próxima à mansão Braithwaite, ao sul de Lemoine. O cadáver está dilacerado da mesma forma que os outros e preso a essa grande árvore. A inscrição ao lado dessa vez diz Behold, ou Observe. A cabeça pode ser encontrada do outro lado da árvore, e como previsto, contém a última parte da mensagem. Estou acostumando com você. Ao juntar os três retalhos, percebe-se que de um lado trata-se de um mapa, e no outro, o assassino desafia a pessoa a encontrá-lo. Você consegue me achar? O desenho mostra um caminho após uma ponte, uma cabana destruída e uma espécie de senha. No fim, o desenho corresponde a essa exata localização no mapa, bem perto de Valentine. Seguindo o caminho apontado pelo mapa, você finalmente encontra a mesma cabana destruída do desenho, e usa a senha deixada pelo assassino para destrancar a porta. E lá dentro, descobre-se que essa história é ainda pior do que se imaginava. Como se suspeitava, o porão da cabana é o esconderijo do serial killer. Aqui é possível ver pedaços de vários outros corpos espalhados, mostrando que os crimes desse assassino vão muito além das três mortes que havíamos descoberto. No esconderijo, também é possível ver uma cama, diversos tipos de facas e serras, além de uma câmera fotográfica, indicando que o serial killer provavelmente guardava recordações de seus crimes. Também é possível encontrar pôsteres de pessoas desaparecidas e recortes de jornal decorando o lugar, com notícias sobre outros sumiços, assassinatos e crimes semelhantes por várias regiões do mapa, também indicando que foram cometidos pela mesma pessoa. Por fim, também são encontrados dois documentos que revelam um pouco mais sobre o assassino em questão. O primeiro é uma carta para um editor de jornal, que diz o seguinte Caro senhor editor, devo dizer que estou alarmado com o pouco espaço que a sua revista de agosto dedicou aos recentes assassinatos na região. O perpetrador desses crimes é sem dúvida um homem de grande inteligência, poder e muita astúcia. Ele representa um perigo claro e presente a todos os leitores da sua publicação e, muito provavelmente, também aos seus escritores. Sugiro que o senhor comece a tratar tanto ele como as suas criações com a reverência que merece. Que Deus nos ajude, atenciosamente, um cidadão preocupado. Pelo que dá pra perceber por essa carta, o assassino gostava que seus atos tivessem repercussão e claramente apresenta sinais de sociopatia, já que ele se gaba por seus crimes escabrosos que interromperam dezenas de vidas. Levando em conta as pistas deixadas nos corpos, onde ele mesmo revela sua localização, também é possível notar que ele gostava de viver no limite de ser descoberto. A outra carta encontrada no local é escrita por sua própria mãe, e revela mais detalhes sobre a identidade, o passado e a personalidade do assassino. Meu caro Edmund, o que deu em você ultimamente? Nossos jantares, que já foram de um grande prazer pra mim, tornaram-se uma tensão terrível. Às vezes você parece cansado, distraído, febril e agitado, e às vezes todas essas coisas ao mesmo tempo. Foi um erro você ter saído de casa. Embora eu tenha aprovado a sua decisão de renunciar ao matrimônio a fim de passar mais tempo comigo, não imaginava que seria esse tipo de companheiro. Talvez você precise mesmo de uma esposa no fim das contas. Seu vizinho gentil me contou que você perambula pelos quartos da sua casa a qualquer hora da noite. Isso significa que você tem uma amizade próxima que a sua mãe não conhece? Espero que tenha aprendido a escolher melhor suas companhias nos últimos anos, mas manterei a mente aberta. Gostaria que você me explicasse tudo isso em breve. Sua amorosa e preocupada mãe. P.S. Espero que você esteja comendo, dormindo e tomando o laudano que o Sr. Frinkles lhe receitou. Ele deve acalmar seus nervos consideravelmente. Pelo que dá pra perceber, o assassino Edmund já apresentava sinais de desconexão com a realidade há tempos, e até mesmo renunciou ao matrimônio, apesar dos esforços da família pra que ele tomasse um rumo na vida. O remédio que a mãe cita na carta, laudano, era um opioide muito utilizado na época, e pode causar dependência se usado de forma equivocada, o que também pode ter influenciado no estado mental de Edmund. Mas não é só isso. Nos fundos do esconderijo, é possível notar esse cadáver pendurado com uma faca fincada. Ao se aproximar dele, o jogador tem a possibilidade de interagir com essa faca. E quando você faz isso, acontece o seguinte. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você deve pensar sobre isso. Escreve-se. Pensar sobre o que vai acontecer agora. Agora. Eu não vou mentirar. Isso não vai ser bom. E divertido. Eu quero dizer, vai ser divertido para mim. Mas não vai ser divertido para você. Após uma luta corporal, Arthur finalmente consegue amarrar o sujeito. Mas antes de mostrar o que acontece no resto dessa missão, acho que vale mencionar uma curiosidade aqui. Afinal, o que acontece se você não reagir na cutscene? Talvez você seja o primeiro. 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 Você pode tentar relaxar um pouco. Continuando com a história em si. Após laçar Edmund, agora nos resta levar o sujeito até o xerife de Valentine pra que ele tenha o que merece e não volte a fazer novas vítimas. Chegando lá, essa cutscene acontece. Vê-lo. Vê-lo que você estava procurando? Que fella? Vê-lo. 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 Mas, meu amigo... Eu seguro que eu vou. Você é um fracassado. Eu vou se comportar, senhor. Eu vou se comportar como é esperado. Você é melhor. Agora eu vou te chamar de advogado. Não se preocupe com isso. Eu vou te dar uma cadeira como você está. Get ele! Get ele! Oh... Oh, obrigado. Obrigado. Meu Deus. Que monstro! Como eu disse, Deve alguém ir para o seu cabelo. Eu acho que ele matou um pouco. Oh... Tem um monte de malhares lá fora. Mas aqui... 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 Tem algum dinheiro para o seu problema. Obrigado, senhor. Agora temos que sair desse corpo daqui. E essa é a missão Sonhos Americanos. Em que encontramos Edmund Lowry Jr. O famoso serial killer de Red Dead Redemption 2. Mas antes de encerrar o vídeo, Eu acho que também vale mencionar um outro detalhe Que muitos associam a um outro mistério do jogo. Muitos de vocês vão se lembrar do mistério do time de atletismo de Blackwater. Um grupo de atletas que desapareceu, Cujos corpos podem ser encontrados em Tall Trees no epílogo do jogo. Muitos acreditam que foi o próprio Edmund que cometeu esse massacre. E tudo por conta de uma referência bem óbvia. A mesma letra B, formada com braços e pernas que é vista na cova em Tall Trees, Também pode ser vista dentro do esconderijo de Edmund. Porém, na minha honesta opinião, apesar dos indícios, não é Edmund o autor desses crimes. Tudo indica que ele agia sozinho. E apesar de ter feito dezenas de vítimas por diversos lugares do mapa, Nada dá a entender que ele seria capaz de lidar com um grupo tão grande ao mesmo tempo. Eu acho que nesse caso, tudo não passa de um reuso de assets pelos desenvolvedores do jogo. Que devem ter aproveitado todos os modelos de pedaços de corpos decepados Para decorar o esconderijo do serial killer. Mas no fim, posso estar muito errado. Já que essa ligação entre os dois mistérios continua em aberto. No fim, fica claro que Edmund Laurie Jr. é um sujeito perturbado e cheio de problemas psicológicos. Que o fizeram abandonar sua antiga vida para saciar suas vontades sádicas. O serial killer de Red Dead Redemption 2 acabou tendo o que merecia. Mas não sem antes deixar um rastro de horror e destruição pelo caminho. Esse vídeo faz parte de uma série que apresenta todos os mistérios de Red Dead Redemption 2. Não deixe de conferir a playlist para assistir os outros episódios. Se você gostou, considere deixar um valeu ou se tornar um membro para ter acesso antecipado aos vídeos, nome nos créditos e ainda ajudar o canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.